Música Povo abençoado, o Senhor falou comigo O Senhor Jeová Yahweh, o poderoso Deus de Israel Ele me levou em cima no céu No céu bem alto, acima no céu Então ele me mostrou o céu abrir Ele me mostrou como que o céu abre hoje Então eu vi a tremenda, mais pura, mais branca e mais santa glória A coluna da glória do próprio Deus Pai Eu vi o céu abrir acima da minha cabeça assim E a mais pura, mais branca, mais santa glória de Deus Pai Veio como um facho, como uma coluna E este facho de glória veio todo o caminho Passou através do sol e procurou pelos dois profetas E eu vi os dois fachos resplandecerem sobre os dois profetas Repousando sobre a cabeça deles Repousando sobre eles Então há uma reunião que está vindo Quando o céu vai abrir E Deus Pai, Ele vai descer e vai repousar sobre os seus dois mais gloriosos profetas Que estão atualmente conduzindo o avivamento que está acontecendo na terra Aqueles que estão navegando a missão da vinda do Messias Preparando as nações Chamando-as ao arrependimento e ao abandono do pecado Para que elas possam nascer de novo E nascer de novo muito bem Porque somente aqueles que nasceram de novo muito bem E foram batizados em completa imersão E foram batizados no Espírito Santo e fogo E então estão andando em santidade Absoluta santidade E receberam o Espírito Santo Para ajudar, facilitar nesta caminhada em justiça e santidade Eu vejo uma grande visitação que está vindo O próprio Deus Pai está vindo Ele me levantou acima da terra hoje No meio do dia, por volta de quatro horas atrás Ele me levantou acima da terra E ele me levou acima do céu muito profundamente Além do sol Então eu vi o céu abrir E então a coluna da mais pura, mais branca, mais brilhante, magnificente e radiante glória de Deus Ela veio muito, muito, muito reta E eu vi a coluna procurando A coluna procurando, ela passou através do sol e procurando pelos dois profetas Eu pude ver isto bem de longe E então repousou sobre eles E então enquanto eles se moviam Eu vi a coluna se movendo com eles A coluna de nuvem se movendo com eles Foi um evento tão espetacular Vê-la de cima, de cima da terra O Messias está vindo Sejam nascidos de novo Sejam santos A religião da cruz é a única religião que oferece esperança além dos túmulos Se alguém quiser ir para o céu Tem que nascer de novo E receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador E apartar-se do pecado Viver uma vida santa Receber o Espírito Santo E ser cristãos Cristãos santos Nascidos de novo Não este fenômeno do cristianismo que vocês veem nos Estados Unidos da América Onde eles aceitam o pecado As vestes das mulheres que você vê que estão quase em nudez na TV E eles não se importam Não há nenhuma diferença da salvação deles e aqueles que não são nascidos de novo Eu estou falando a respeito de nascer de novo E não o tipo europeu onde o homossexualismo se misturou O tipo asiático Que é o tipo de salvação simplesmente aberta Espírito livre Fazendo o que você quer Fazendo o que você quer O tipo que você vê em muitas cidades aqui na África Eu estou falando a respeito de receber a Cristo E nascer de novo adequadamente E apartar-se do pecado através do arrependimento em Cristo Jesus E então ser batizado em total imersão E então receber o Espírito Santo Para te ajudar e te capacitar A viver uma vida santa e justa E atingir o padrão da vida cristã Viver uma vida espiritual Não as saias justas, as calças justas As roupas curtas das mulheres A nudez que você vê que está acontecendo na igreja nesta hora Mas salvação absoluta A salvação que foi paga Pelo sangue do Filho do próprio Deus vivo Cristo Jesus, o Messias nosso Salvador Que o Senhor abençoe vocês que são sábios Que vocês possam andar no temor de Deus E ver o glorioso e eterno reino do céu Para que vocês possam entrar por aquela entrada Que hoje Ele me levantou E eu ouvi abrir aquela entrada Para que vocês possam entrar por ela E ver e viver a vida eterna no reino do céu Que o Senhor os abençoe Toda a gente vai estar sobre a vida Semana É a vida Que o Senhor deixam ouvir Para que vocês possam entrar oі Porto paga Estou Estamos Legenda Adriana Zanotto